Bem, nós já temos um vídeo no canal sobre o calanco cobra Mas como ele é um bicho muito difícil da gente encontrar Eu vou gravar mais um Que a gente estava mexendo aqui nos botijões Aí eu deixei o botijão do lado de fora E aí o calanco cobra correu e entrou aqui de baixo Deixa eu ver se eu localizo ele aqui Olha ele aqui pertinho do botijão Olha, ele é um calanguinho com uma coloração bem diferente E é chamado de calanco cobra por causa desse aspecto dele Parecido com uma cobra Ele é pequenininho Se a gente mexer nele ele vai se movimentar Olha aí Olha o aspecto dele como é que é Ele anda fazendo umas silhuetas parecendo uma cobra mesmo É um bichinho amarronzado Tem essas listras nele, muito interessante E olha o deslocamento dele Ele já está morando aqui mesmo Debaixo desse botijão Olha como a cabeça dele é semelhante à cabeça de uma cobra É bem interessante Mas ele não morde não Tem o pessoal que diz que esse calo no cobra morde Mas na verdade isso é só invenção Se você pegar nele ele nem reage Sequer Vou ver se eu consigo pegar ele aqui Espera aí Opa Ligando o botijão Ligando o botijão E aqui Parece que já está vendo a minha mão aqui É muito bonito o bicho É bonito demais ele Bom aqui que a gente vai conseguir pegar todos os detalhes Ele está em um local bem aberto Coisa que não costuma muito acontecer Esse calanguinho geralmente ele mora Debaixo da folhagem das vegetações Onde tem folhas ele fica lá escondido E ele não costuma Sair por aí como os demais calanguinho Ele parece Ao que tudo indica Ele se alimenta mesmo É de animais que vivem também No ambiente dele Debaixo da folhagem E aí Ele Ele não costuma Sair por aí andando não Olha aí Agora ele resolveu Está buscando É abrigo Mas ele se confunde bem Com o ambiente A coloração dele Ela termina ajudando muito A ele se esconder De modo que a gente fica difícil de identificar Se ele entrar Debaixo de folhas Que é onde ele mora Geralmente esse bicho Ele come minhocas Ele come É Insetos pequenos Como os Os lagartos todos São predadores Ele se alimenta dessas Opa Tirei a vista aqui Para olhar para a câmera E perdi ele de vista É pessoal A gente conseguiu Umas imagens Perdi ele de vista aqui Mas deu para a gente Fazer um bom registro Esse aí Foi o calão cobra Que se foi embora É isso